O Fortaleza entra em campo hoje contra o Vasco às 7 horas da noite em um duelo que é chamado de Jogo do Milhão. Com mais de 41 mil torcedores já confirmados, o Tricolor pretende alcançar essa marca grandiosa de público ainda em 2024. Mas a partida de hoje também pode ser marcante por outro motivo. A comemoração desse jogo ficou eternizada. 3 de dezembro de 2021. Torcedor de máscara ainda no estádio. Tempo de pandemia. Tempo também de outro herói improvável fazer história no Fortaleza. Começou num jogo de sete anos. Hoje é o dia de liberta. Dia em que mais uma vez a torcida Tricolor fez bonito na Arena Castelão. Assim como deve ser mais tarde, às 7 horas da noite. Naquela ocasião, em 2021, era o jogo da classificação para a primeira Libertadores da história do Fortaleza. E na hora que teve a chance, na hora que teve a chance, foi lá e guardou. E esse roteiro pode se repetir hoje. Isso porque contra o Vasco, Fortaleza pode conquistar mais uma vez a classificação para a Libertadores. Para isso acontecer, o Tricolor tem que fazer o dever de casa e torcer para o Bahia não vencer o Juventude. Os três pontos contra o Flamengo são os mesmos do Vasco, mesmo do Atlético Goianiense. Então, é valioso. Então, a gente tem que sempre se importar a cada rodada. Não é porque é o Vasco que está na colocação que não vai ser mais importante quanto o Flamengo. Então, a gente tem que sempre pensar no próximo jogo, dar a maior importância e fazer o máximo para a gente conseguir os três pontos. E também continuar fazendo bonito dentro de casa, capitão. Todo mundo já sabe, o Fortaleza tem uma campanha que dá medo para quem o enfrenta. E diante de um adversário indigesto em 2024, nada melhor do que ter vários cenários a favor, não é? A gente tem algumas coisas a favor nosso, que é o calor. Acho que o nosso estádio, a torcida, acho que tudo influencia. E a gente treina no calor também, três horas, quatro horas. Então, a gente está preparado. Os adversários sentem o começo de jogo, principalmente o primeiro tempo. Eles sempre conversam com a gente depois do intervalo. Como é que vocês aguentam jogar nesse calor? Como é que vocês aguentam jogar esses 90 minutos? Para esse jogo, Voivoda não vai poder contar com Pedro Augusto e Tomás Cardona. Que ainda seguem no departamento médico. A boa notícia é que pode ter o retorno de Lucas Sacha, recuperado de lesão. Então, assim deve ser o time que entrará em campo. João Ricardo no gol. Tinga, Kusevich, Tite e Mancuso fecham a zaga. No meio, Hércules, Rosseto e Martínez. No ataque, Marinho, Moisés e Lucero. Expectativa de casa lotada? Mais de 40 mil torcedores estão garantidos no que é chamado o jogo do milhão. E ao fim da noite deste sábado, quem estiver presente na Arena Castelão quer ter a mesma sensação que teve em 2021. Com um herói improvável ou não. A temporada da Série A começou ontem com dois jogos que a torcida tricolor pode até não ter gostado muito do resultado não, viu? Isso porque o Internacional venceu o Fluminense, entrou no G4 e encostou no Fortaleza. Simbora ver os gols da partida? Jogando no Beira Rio, o Borré abriu o placar para o Colorado. O cruzamento pela esquerda e não desperdiçou. 1x0 por enquanto, pelo menos, para o Inter, que está muito forte, desde que o Roger Machado chegou. Depois, o Bruno Henrique, direto, sacramentou a vitória para o time do Rio Grande do Sul. Beijou a tatuagem, homenageou a família, agradeceu a Deus. E depois, no duelo entre Palmeiras e Grêmio, o Dudu tentou, o Marquezinho defendeu, mas aí no rebote sobrou para ele. Estevam, um garoto de 17 anos, fez 1x0 lá no estádio do Palmeiras. O Estevam, que inclusive assumiu a artilharia da Série A com 12 gols marcados. Tabela já atualizada para você acompanhar, porque hoje temos sete jogos aí, quase a rodada inteira, né? E o que interessa ao Fortaleza já aconteceu ontem. Você pode ver que o Tricolor ainda está na terceira colocação, de olho no Inter e também no Flamengo, que ainda joga nesta rodada, mas só na quarta-feira, tá? Contra o Atlético Mineiro. Aí sim, fecham a 33ª rodada. Por isso, vencer hoje o Vasco é de extrema importância para não ver o G4 ameaçado. Todo mundo, muito boa tarde. A equipe do Globo Esporte estava inspirada hoje. Sejam todos bem-vindos. Sempre uma honra tê-lo conosco para fechar a semana com muita informação dos nossos times. Daqui a pouquinho você fica ligado no jogo entre Fortaleza e Vasco. É o duelo do milhão, expectativa de um ótimo público. Mas antes, simbora começar falando do Ceará, porque o time alvinegro não joga neste fim de semana. Tem confronto importante na semana que vem. Só que o Lucas Catribi está chegando por aqui com aquele bronzeado dele maroto, direto da Praia da Taíba, para falar sobre o que o Ceará precisa fazer e principalmente os adversários aí da rodada. Simbora, Catribi. Oi, pessoal. Tudo certo? Muito boa tarde a todos. Daqui a pouquinho aqui em Porangabuçu vai ter mais um treinamento do Ceará com foco no grande jogo de terça-feira diante da equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. 36ª rodada da competição da Série B. reta final de campeonato e que de repente pode colocar o Ceará no G4 da competição, dependendo também do confronto do esporte que encara amanhã a Chapecoense. O Ceará faz mais essa atividade. Amanhã outro treinamento aqui em Porangabuçu e encerra a preparação com treinamento em Indaiatuba. Depois segue para Ribeirão Preto. Jogo terça-feira, repito, às 9h30 da noite. E o volante Richardson, um dos atletas mais experientes do grupo, falou sobre esse duelo. Na minha última coletiva aqui a gente tinha que vencer sete jogos de oito, né? E era um caminho, externamente se falava, muito difícil. Hoje a gente tem três jogos e estamos vivos, completamente vivos dentro da competição. E como eu falei, o discurso é o mesmo, é um jogo de cada vez. O jogo mais importante no momento é o Botafogo. Então a gente tem que se preparar bem, saber do nosso protagonismo e tentar desempenhar o mesmo futebol que a gente faz em casa, mas dessa vez jogando fora de casa. O técnico Léo Condé terá de volta ao lateral esquerdo o Matheus Bahia, que estava suspenso na rodada passada. Por outro lado, não vai contar com o Lourenço, que tomou o terceiro cartão amarelo. Fica a expectativa para o substituto desse jogador, que é um dos principais destaques da temporada 2024. Eu acho que o professor está bem servido pelas opções, tem o Mugni, tem o Andrei, tem o próprio Patrick, né? Que já vinha atuando há um tempo. O volante Richardson voltou a ser titular nas últimas rodadas e ele se destacou bastante. Está em busca do segundo acesso com a camisa alvinegra estava presente no grupo que conquistou esse objetivo na temporada 2017. Muito obrigada pelas suas informações, Catrib. E o lado bom de jogar só depois, né? É que dá para saber o que os adversários já fizeram, mas também entra com aquela pressão de precisar do resultado, sabendo do que os adversários realmente aprontaram aí na rodada. Como o Catrib falou muito bem, só na terça-feira o Ceará entra em campo contra o Botafogo de Ribeirão Preto e vai precisar se cercar os outros times, principalmente nesse fim de semana. Tem que ficar de olho em três jogos. Bora conferir aí quais são? Hoje, às 5 da tarde, tem Grêmio Novo Horizontino contra o Operário. Hoje, também às 5 da tarde, o Havaí encara o Mirassol. E são jogos importantíssimos, minha gente. O Novo Horizontino, com 63 pontos, está na segunda colocação. E o Mirassol, logo atrás, está em terceiro com 62. O ideal para o Vovô seria pelo menos, pelo menos, um empate em um desses dois jogos aí, especialmente no do Mirassol, que está em terceiro, né? Aí sim é secar esse pessoal e amanhã ligar o secador, deixar no modo turbo por causa desse confronto aí que está na tela. Esporte e Chapecoense, às 6h30 da noite, lá na Ilha do Retiro. O Leão da Ilha virou o adversário direto aí nessa briga para saber quem sobe para a elite do futebol nacional no ano que vem. E durante o fim de semana, você acompanha tudo no ge.globo.se E, claro, que no GE de segunda-feira, a gente te atualiza aí dos desdobramentos da rodada, que o torcedor Alvinegro tem que ficar ligado.